Uma nova identidade digital está sendo desenvolvida pelo governo federal para dar mais segurança às transações eletrônicas. O objetivo é combater crimes cibernéticos e garantir proteção ao usuário. A Josiane já teve o cartão de crédito clonado ao fazer compras pela internet. Começaram a fazer outras transações em outras lojas virtuais que não foi eu. Na busca por solucionar problemas deste tipo, o Serviço Federal de Processamento de Dados do governo federal, o SERPRO, está desenvolvendo uma nova identidade digital capaz de garantir maior privacidade e controle nas transações eletrônicas e outros serviços da internet. O novo modelo, que está alinhado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pretende dar segurança ao usuário e reduzir os crimes no ambiente digital. Com a nova tecnologia, a carteira digital será criptografada e os dados ficam armazenados no celular ou computador do próprio usuário. Com esse documento, será possível o envio de dados para terceiros, como uma loja virtual, e somente serão transmitidas informações autorizadas e assinadas pelo dono da conta. O seu uso simplifica todos os processos de negócios, os processos envolvidos, nessa troca, nesse envio dessa informação entre órgãos, empresas e o próprio detentor da informação que é o titular. Mesmo com o desenvolvimento de novas tecnologias, técnicos do setor alertam e pedem cuidado no uso da internet. Tem que ter cuidado com o Wi-Fi público, não clicar em links maliciosos, usar a verificação em duas etapas. Hoje a gente tem visto muita perda de perfil no WhatsApp e de rede social por não ter verificação em duas etapas. E por fim, cuidar de atenção.